Operação das Polícias Civil e Rodoviária Federal prendeu integrantes de uma quadrilha que além de roubar cargas, também extorquia mediante sequestro as vítimas. É reportagem na tela do balanço. Os áudios revelam a audácia dos criminosos para extorquir as vítimas. Em um dos casos, o dono de uma carga de produtos alimentícios foi procurado para pagar um valor de resgate. Não importa o valor da carga, eles queriam o dinheiro das vítimas. Durante a operação fake recover, falsa recuperação, quatro mandados judiciais foram cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. Três homens e uma mulher com idades entre 38 e 48 anos foram presos. A Polícia Rodoviária Federal percebeu que após praticamente extinguir o roubo de carga nas rodovias federais em Goiás, os criminosos adotavam um outro modo de extorsão, outro modo de retirar o patrimônio dessas pessoas, que é por meio da extorsão para devolver esses veículos que eram roubados. Depois de mais ou menos um ano de investigação, a PRF, o Serviço de Inteligência da PRF, em parceria com a ADK, verificou, descobriu várias pessoas que faziam contatos, ligações para as pessoas vítimas do roubo de carga, para tentar ali extorquir essas pessoas. O menor de 16 anos foi intimado para prestar esclarecimentos. Existe a suspeita que ele seria o responsável pela parte financeira do esquema criminoso. Esse menor, ele era o responsável por organizar as contas que eram depositadas, as quantias recebidas, depositadas pelas vítimas. Então ele era o responsável, tanto por angariar outras contas para que fossem depositadas esse dinheiro, como também para gerenciar. Ele sacava e entregava para quem ali de direito dentro da associação. A investigação começou há um ano e dois meses. De acordo com as informações da polícia, os criminosos se passavam por agentes da segurança pública para ligar para postos da Polícia Rodoviária Federal, para delegacias, quartéis, seguradoras e também gerenciadoras de risco, e assim ter acesso aos dados das vítimas. Eles agiam em nove estados e no Distrito Federal. A maior parte das vítimas é de São Paulo. Nem todos tinham seguro das cargas. A vítima ali já fragilizada e muitas vezes sem o seguro daquele bem, sem o seguro daquele carro, né, ele oferecia esse bem de volta para essa vítima, sob a condição dessa vítima pagar a ele. 15 mil, 20 mil, 50 mil, 70 mil, né, tem vários áudios aí. E ele fez várias vítimas em vários estados da federação. Por mês, eles fechavam pelo menos 10 extorsões. Ainda não é possível mensurar quantas pessoas caíram nos golpes. Olha só o que acontece quando o crime vai sendo sufocado. Teve uma questão muito interessante aqui no Brasil, nos anos 90, quando decidiram sufocar o crime ali na entrada da droga nas comunidades ali, dominadas pelo tráfico, foi se sufocando o tráfico, foi se sufocando. E aí vem aqui comigo. Surgiu um crime horrendo no Brasil, né, que fez várias vítimas, inclusive um caso aqui em Goiás que ficou, né, conhecido aí na crônica policial, na mídia nacional, foi o caso do Wellington Camargo, irmão do Zezé, do Luciano, do Camarguinho, né, que foi sequestrado, extorsão mediante sequestro, esse é o nome do crime, né, Washington Oliveira, publicitário, foi sequestrado, Abílio Diniz, empresário, vários. Por quê? Porque o crime vai sendo sufocado. Nesse caso, como a doutora trouxe aqui, o que é que está sendo sufocado ali? Pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, aí a gente tem o Código, Comando de Operações de Visa, pela PRF, essa questão de roubo de cargas nas estradas, que muitas vezes, inclusive, conta com o apoio do motorista, em vários desses casos. A polícia vai sufocando, vai sufocando. O crime, para não ficar no prejuízo, eles começam a trazer outras modalidades. Os ladrões de carga fazem o quê? Vão lá, roubam, sequestram para pegar dinheiro e aí depois soltam. Mas a polícia está de cima e aqui em Goiás não brinca não, não brinca não.